Dá um oi. Dá um oi, dá um oi, dá um oi, dá um oi. Olá, gurias e gurizes, tudo bem? É um esfoliante caseiro e clareador, um kit capilar de uso profissional da Mod Vida. Bom dia, gurias e gurizes, tudo bem? É uma coisa muito simples, gente, tão simples, tão baratinho de fazer, que parece até ser bobo, tá? Vou só compartilhar com vocês mesmas algumas coisas que eu tô consumindo, tá? Então eu venho falar pra vocês sobre as cápsulas da beleza. Esse aqui é o Diet Whey. Ele não vai fazer milagre, ele não é um silicone em potinho. A principal função dele, né, é clarear a mancha, porque ele renova essa síntese de colágeno. E também hoje tá um barulhão aqui na rua. Vai parecer estranho, eu sei, mas é legal. Gente, tem uma massagem que é pra bigode chinês que eu tenho que fazer o vídeo pra vocês. Pedi licença a vocês pra fazer um breve desabafo. Eu vou deixá-la 20 minutos, vou até secar bem, né, na pele. Mas, algumas pessoas perguntam pra mim por que que tu é contra a receitinha caseira pra clarear essas regiões. Gente, esse produto, olha só, ele não é milagroso. Mas, como eu sempre digo, o importante mesmo é passar a informação adiante. Eu não tô falando mal do creme e falar que ele é ruim, porque ele não é ruim. Tem algumas aí meia dúzia de pessoas que dão uma criticada legal nos vídeos. Podemos estar aí com a mesma maquiagem, a mesma blusa de algum outro vídeo. E essa melequinha que fica da banana, é ela que eu quero aproveitar. Blusinha velha, porque eu vou fazer uma limpeza de pele. Beijo!